Oi gente, meu nome é Melissa Berlim e antes de você continuar assistindo esse vídeo, que o tema é o melhor planner pra maquiador de 2020, por favorzinho se inscreve no meu canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, porque você vai estar ajudando uma maquiadora, blogueira, a né, continuar aí com seus sony towns. Depois que você fez isso tudo, agora sim a gente vai partir pra o que interessa, né, porque dessa vez o meu vídeo vai ser curto, eu vou te passar qual é o melhor planner de 2020 pra maquiador, vamos comigo. Gente, 2020 é meu segundo ano de maquiadora profissional, fora os outros anos, né, que a gente usa aí pra ficar tentando fazer maquiagem e sai uma bosta, mas dessa vez é meu segundo ano profissionalmente, eu estou amando fazer parte desse universo incrível e não reparem porque eu gosto de usar abraços nos meus vídeos. E esse ano de 2019, que foi logo ontem, por aí, há pouco tempo, faz alguns segundos, né, que a gente partiu pra 2020, já tem treta aí com esse negócio de guerra, mas enfim. Esse ano de 2019 eu tive o privilégio de ser uma das escolhidas pra participar do Batalha dos Maquiadores Rio de Janeiro e lá tinha uma loja que estava vendendo seus produtos e o nome é Atelier Mundo Azul e lá a minha irmã e o meu marido e a minha família resolveram me dar de presente um planner e eu sabia o que era planner? Não, eu não sabia o que era planner, mas eles compraram um planner porque eles acharam que isso iria me ajudar muito no meu trabalho, nos meus planejamentos e enfim. Eu já tinha o costume de usar agenda, eu gosto de anotar tudo, mas o planner mesmo, gente, quando ela me passou essa bíblia aqui, dessa grossura, eu falei, como vou usar isso, gente? E não sei o que fazer com esse planner. Só que quando eu comecei a realmente pegar a mão na massa nele, foi no final de dezembro, onde eu comecei a planejar o janeiro, né, pra realmente usar o planner. Gente, eu fiquei incrivelmente apaixonada porque esse planner, ele é super completo. Agora eu vou mostrar pra vocês do início ao fim como é o planner de maquiador profissional da Atelier Mundo Azul. Esse é o planner, né, ele vem com esses chaves bem fofo pra você pendurar. E tá bem meiguinho, e ele vem com essa correia aqui, de elástico. Na primeira página dele está escrito, tem um, antes de estar escrito, tem um plástico pra você colocar alguma coisa importante. E aqui está escrito Este Planner Pestensear, aí eu coloquei no nome, 2020. Aqui tem os dados pessoais de cada um, e aqui tem endereço, quanto tempo que você é maquiador, quanto que você cobra, cobrava antes, quanto que você cobra agora, pra fazer uma, as nossas redes sociais. Na segunda parte nós temos o calendário de 2020, todinho aqui. E aqui desse lado, nós temos o calendário de 2021, pra gente já, no final de 2020, já poder se planejar pra 2021. Aqui nós temos, estabeleça metas, e aqui temos metas emocionais, pessoais, profissionais, e metas do mês. E você pode colocar todas as suas metas pro mês de 2021. Olha que linda essa página. E aqui tá, planejamento mensal e semanal. Maquiária, dar vida à arte. Aqui nós temos o planejamento mensal. Quarta dia 1º de 2021, né? 1º de janeiro de 2021, nós temos aqui todo o planejamento do mês. Vocês estão vendo? Janeiro. E aqui nós temos o planejamento semanal, que é onde você vai fazer, escrever tudo o que você vai fazer durante a semana do mês de janeiro. E assim vai seguindo os outros meses. Vocês estão vendo? Eu vou pra um mês aqui, por exemplo, aqui, ó, fevereiro. E aqui nós temos essa segunda parte aqui da agenda. Esse aqui é todo de planejamento. Nós temos a segunda parte da agenda. Na verdade, no final dessa página de planejamento, nós temos os pré-agendamentos de 2021. De todos os meses de 2021, nós temos o pré-agendamento. Eu acho muito legal você colocar data, dados do cliente, ocasião e observações. Gostei bastante dessa parte também. E aqui nós temos... Ah, tá. Meus agendamentos. Aqui você vai colocar todos os agendamentos, né? Como diz o nome. E olha que lindo. Aqui tem nome, endereço, produtos que você vai usar na sua cliente. Deixa eu ir pra um lugar aqui onde não tem clientes minhas. Aqui. Ó, detalhes pessoais da cliente, tipo de pele, forma do rosto, alergias, cor dos cabelos, enfim. Nessa parte de agendamentos, nós temos aqui todos os dados das clientes, nós temos os detalhes pessoais dela, temos os produtos que a gente vai usar, a gente anota tudo aqui. É bem legal. E temos aqui também produtos e clientes. Olha que legal essa parte. Analisando produtos. Aqui, você pode escrever produtos que você precisa repor, produtos em destaque, produtos que eu nunca mais vou usar. Aqui, produtos que eu quero adquirir. E assim você tem bastante folhinhas pra fazer durante o ano. Temos também, aqui no final, nós temos clientes e contatos. Que aqui é pra você colocar alguns contatos e principalmente o mês de aniversário das suas clientes. Pra que no dia você se lembre dela e ela lembre que você realmente se importa com ela por você mandar feliz aniversário pra ela. Olha que legal. E aqui nesse último aqui é o Face Chart. E bem de frente tem uma frase linda do Scott Belsky que tá escrito. Não se trata de ter ideias, se trata de fazer as ideias saírem do papel. Realmente o Planner nos faz pensar nisso. Aqui eu já tenho, deixa eu achar um aqui que não tem de clientes. Aqui tem produtos usados. Aí você escreve tudo que você vai usar no rosto, né? Que você usou na sua cliente, você escreve tudo que você vai usar no rosto. Tudo nos olhos, nos lábios e algumas observações extras. E aqui você vai fazer o Face Chart da sua cliente. Olha que legal. Face Chart, nome da cliente. Gente, esse Planner é perfeito pra qualquer maquiador. Tem muitas folhas pra você fazer durante o ano de 2020 inteiro. Eu principalmente gosto muito de me planejar pra tudo que eu vou fazer. Eu gosto de realmente pegar a agenda, o Planner, o papel, qualquer coisa, o celular. E lembrar de tudo aquilo que eu escrevi pra que acontecesse naquele dia. Pra que eu realmente fizesse o que tá escrito. É claro que adversidades acontecem e tal. E a gente às vezes muda de ideia de fazer aquilo, enfim. Mas é sempre bom você escrever pra que você nunca fique sem ideias do que fazer durante o seu dia. E não desperdice seu dia também com coisas desnecessárias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do Planner. O vídeo é bem curto mesmo. É só pra mostrar pra vocês. Eu também não gosto de usar só Planner. Porque o Planner, ele não tem a parte que a agenda tem pra você escrever tudo que realmente tem no seu dia. Seus compromissos. Tem mais sobre os seus clientes. Sobre maquiagem. Então eu resolvi comprar essa agenda aqui. A agenda foi bem meretinha. Acho que custou 14 reais. E ela é uma agenda comum. É uma agenda bonita. Comum. Onde eu já estou colocando meus compromissos de 2020. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, né? Por favor, curtam. Compartilhem com seus amigos. Seus amigos de profissão. Amigos maquiadores. Que também tenham vontade de adquirir esse Planner. Ainda dá tempo, né gente? Estamos em janeiro. Dá tempo de você comprar esse Planner. Eu vou deixar o Instagram deles aqui. Eles são maravilhosos. Eles têm outras coisas legais personalizadas pra maquiadores. Então corre lá. Beijinho.